oi pessoal beleza beleza vídeo gays estamos hoje mais um dia no csu.net aqui manos e hoje eu tô aqui com um vídeo diferente do com o lampião da ip dá um oi lampião é noi rapaziada tamo junto e pessoal seguinte mano hoje eu vou apostar com o lampião aqui lampião valendo vamos ver aqui valendo duas draco lampião duas draco lá no mira eu tenho 150 você tem 150 quem tiver mais profite ganha ou menos prejuízo mano você dá cá o primeiro você tem 150 dólares 150 vamos lá então calma aí calma aí deixa eu ver aqui vai bater que é onde a sorte vai tá 150 né é você pode abrir várias caixas no caso ó vamos nesse daí que tem um lula molusco lula molusco essa daqui quantas ela pode abrir até 4 3 3 3 3 bora lá 81 dólar já bora lá nossa senhora meu deus do céu meu deus do céu sobrou 69 para ele gastar ainda meu deus do céu vai vai nossa se ficasse eu acho que não chegou uma boa não 66 não foi tão ruim também você tem 70 dólar ainda você tem 69 dólar não tem que recuperar calma aí agora meu deus eu não sou muito bom nesse jogo nessa roleta e aí deixa eu ver aqui não aqui lá não e ó não do joint também não e deixa eu ver está aí ó zon la coca zon la coca quantas você pode abrir até 4 e vamos de duas de duas bora lá 33 dólares você tem ainda 35 do Nossa, poderia ter parado ali na amarela, é, 12, 12, 24, perdeu, tem 35 dólar, não, não, vamos dar a volta por cima, dá a volta por cima, calma aí, calma aí, vai dar tudo certo, deixa eu ver, tem, tem uma aqui, aquela ali de 12, ó, BR da Gamer, BR da Gamer, BR da Gamer, é, BR da Gamer, dá pra ser, você pode abrir, 3 dela eu deixo, quer? Bora, 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 vim pelo menos na amarelinha aí, pô, pra conversar, haha, não veio nada, boa, nossa, 22 dólares, guys, 112 dólares, Lampião fez com 150, tá ruim? Não tá, sabe por quê, Lampião? Se você depositar aqui pro código amigo 100 dólares, você teria 140 com um bônus, Lampião, então você ainda estaria no profit de 12 dólares, só isso? Não, você ainda ganha uma skin de presente minha de 100 reais, cara, então você já estaria ali brincando, 32 dólares no profit, não tá ruim, mas meu objetivo é tirar mais que você, anota aí, você fez 112, certo? 112, 112, vamos ver você. 112, 80, vai, agora eu vou abrir, o meu enoque chegar aqui 112 e acaba, bora lá. Beleza, vamos ver, vamos ver. Tá, guys, bora lá então, vou abrir 3 aqui do Saulo, 3, 3 caixinhas do Saulo aqui, vai dar um profitão pra gente, bora, 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 opa, de começo já, 103 dólares. Caramba, velho, ainda tem 74 dólares, bora lá. Mano, vou abrir, vou abrir 4 caixinhas minhas, bora lá, 4 caixinhas minhas. 4 caixinhas minhas. Não, é sorte, é só sorte mesmo. Vamos ver. Para, 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 para. Nossa, quase. Minha caixinha quase deu bom, é, deu um prejuízo minha caixinha, mas beleza. 187, guys. E agora a gente pode abrir 4, essa daqui, pode? Pode. Não, não, pode não. Pode abrir 3. E sobrou ali pra gente 15 dólares. Bora lá. A gente vai abrir uma Elon Musk depois e... Se ficasse, mano, era 400 dólares. 11, 19, 7, 37, deu ruim. E agora a última de 15 dólares. Cadê? 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 Bora lá. Cadê? Cabe? Cadê? 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 Cadê. Beleza, mano. O Lampião fez 112 e eu fiz 152, Lampião. Você ganhou. E eu ganhei. Quer uma segunda chance, cara? Vai! Eu vou te dar uma chance, você ganha. Você vai poder escolher qualquer caixa do site que dê pra abrir com esse dinheiro aqui, e abrir quatro vezes ela, e eu vou fazer a mesma coisa qual o demais Profit quatro vezes? é beleza, beleza, vamos lá escolhe aí, a gente vai abrir a mesma caixa, você vai abrir quatro vezes primeiro ou quatro vezes depois beleza, aí é como se tivesse zerado essa nossa guerra mas você ganhou, todo mundo sabe aqui, mas beleza, vamos lá é... mas você vai abrir a mesma caixa, né? exatamente então beleza, vamos lá agora nós vamos pegar calma essa daqui, ó, Saulo essa Saulo aí, ó essa Saulo, quatro vezes? é, é, vamos ver bora lá, bora lá, pessoal quatro vezes ele primeiro, quatro vezes eu depois vamos ver como vai dar mais Profit e... nossa, deu ruim caramba, não é possível 17 dólares ai, 17,50 anota aí, vou abrir quatro vezes agora 17,50 agora é você, vamos ver vamos ver não deu bom também não 27,90 ah, mas você ganhou, todo jeito tem que eu não vai, vou te dar a terceira chance 2x1 escolhe de novo, outra caixa, quatro vezes 2x0, né? é, 2x0 escolhe aí, outra caixa, 4x 4x eu gostava daquela Confidance né? quem nela? a Confidance o homem dança com o caixão nas costas lá deixa eu achar ela aqui que é hoje melhor olha aí, na sua direita o site mudou o lugar da caixa bora, 18,60 o que a gente gastou vamos ver quantos filantilão vai fazer vamos ver vamos ver eita deu bom deu bom, ó, deu 3,50 deu bom nada é, deu prejuízo vamos ver, vamos ver, vou abrir agora não é possível que vai ser 3x eu vou ganhar 3,50 acho que você tinha que ter falado primeiro não, você ganhou essa é um milagre 2x1 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 bora lá é melhor, quem fizer 3 né? é, agora tudo ou nada agora eu escolho a caixa e eu A primeiro você primeiro bora lá, quatro cheve e o frontman é, mais ou menos deu quanto? 8, 6, 6, 26 é, podia escrever melhor 26,43 vou abrir a sua hein beleza, pode ir 26,43 a minha vamos ver ganhou só nessas duas aqui só nessas duas? deu 48 beleza 2x2 você escolhe a caixa quem ganhar ganhou agora meu Deus do céu se eu ganhar você não ganha nada se você ganhar você ganha duas dracos bora lá meu Deus do céu agora é a hora meu Deus do céu abençoa isso você escolhe a caixa vamos ver essa Gcamix Gcamix que? Gcamix? é isso ela? é é tem certeza? não não então escolhe não não tem aquela bombom vai ser bom tá eu vou abrir 4x seu bumbum vamos aí você primeiro hein vou ser o bumbum você quer ir primeiro ou quer ir depois? você tá agora lá então 4x se vir alguma coisa boa ele vai chorar porque não tem dinheiro hum perdeu o lampião perdi mentira 6,90 ai vamos ver e dá pra dar será que eu ganho? eu não sei vamos ver hum e 8,20 8,20 então pessoal depois de dar 1 milhão de chances eu perdi acontece se fosse o justo pelo justo ele já tinha ganhado e a gente perdeu dinheiro pra caramba nessa brincadeira mas é isso então pessoal o lampião ganhou duas dracos ai lá no mira pra quem joga tá ligado esse foi um vídeo diferente ai mano comente o que vocês acharam o lampião o que você tem a dizer sobre sua vitória ai? ah eu me sinto muito feliz foi uma vitória difícil e graças a Deus ai com muita luta muito esforço consegui chegar na vitória né tá bom que eu estudei muitos anos ai pra poder tá chegando hoje ai pra poder tá levantando o troféu e eu sou grato a a ter conseguido ganhar ai foi uma disputa muito difícil né uma disputa muito difícil você é profissional e tudo mas eu também treinei e mas você jogou bem você jogou muito muito obrigado é nóis então pessoal acabou um hipando aqui velho foi muito ruim em questão de hip mas tá bom mano ó acontece hoje foi um vídeo diferenciado acontece muito dia da bom se eu tivesse ficado com o profit eu tava no profit mas é isso velho quem gostou deixa aquele like se inscreva ai dá um tchau ai valeu falou fui tchau 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 tchau